Olá, tudo bem? Aqui é o Roger, diretor da Lula Editorial, e hoje eu quero falar um pouco mais sobre impressão de livros e algumas dúvidas pertinentes que autores fazem para nós por e-mail, enfim, conforme elas vão fazendo o orçamento, elas têm algumas dúvidas e eu quero deixar aqui mais amplas respostas, mais detalhes. Primeira coisa, formato de livro. Nós trabalhamos geralmente com alguns padrões de formatos. Por quê? Porque existe um custo-benefício que a gráfica nos indica para imprimir, para você ter um ganho de papel e um aproveitamento melhor de papel. Isso faz com que seja uma regra? Obviamente que não. Se você quiser investir um dinheiro mais, você não tem problema, você pode optar por um formato diferente, mas de forma geral, esses formatos funcionam muito bem. Aqui você tem o formato pocketbook, os pocketbooks, que são o formato bolso. Geralmente livros mais finos, que têm menos páginas, eles são bem interessantes no pocket, porque eles acabam ganhando um corpo melhor do que se eles fossem impressos num formato maior, eles iam ficar muito finos. Aqui você tem o formato 14x21, a diferença aqui de formato 14x21, e você tem também o formato 15x23 ou 16x23. Geralmente a gente faz o 15x23 porque a gente tem um ganho de custo. Questão de meio centímetro, de largura, você tem um ganho maior de custo com a impressão. Essa é uma dica legal que a gente está te passando. Com relação ao acabamento, aqui o acabamento é brilhante, se você for ver aqui a capa está brilhante, aqui a capa está fosca, é um acabamento fosco, aqui também fosco, aqui também brilhante. Geralmente capas muito claras, eu gosto de usar brilhante, porque acaba sujando menos, e aqui no caso um outro livro que nós produzimos, nós fizemos todo o trabalho de capa, a gente usou a laminação brilhante, porque ela acaba protegendo também o papel de qualquer sujeira, às vezes uma sujeira eventual que acaba manchando a capa. Mas é claro que isso não é regra, essa capa aqui é branca, é mais clara, nós optamos por fosca. O fosco tem também a questão da sofisticação, ele fica bem sofisticado, ele fica bem elegante. Fica bem legal o fosco, fica bonito. Esses livros são todos produzidos por nós, e aqui são algumas questões também interessantes quanto a capa. Alguns autores não sabem o que é lombada, isso aqui é uma lombada, é o dorso do livro. Geralmente fica o título do livro, o nome do autor, enfim. Aqui é a quarta capa, sinopse do livro, aqui tem o código de barras que torna o livro um produto, logo, a marca da editora. Você não precisa ter o seu livro publicado necessariamente pela Lura, ou produzido pela Lura para imprimir com a Lura. Você pode, de repente, só optar pela impressão. E a gente não obriga que o autor tenha o logotipo da Lura, isso daí é opcional. Aqui também nós temos as orelhas, e as orelhas também são opcionais. De modo geral, as orelhas ficam a biografia do autor, foto do autor, algum texto do livro. E a medida da orelha geralmente é 8 centímetros, por causa da questão do aproveitamento de papel, de questão de custo. Porque, veja bem, você é um autor independente, você está autopublicando o seu livro. E nesse caso é importante você optar por um custo-benefício mais favorável. Não é regra, você pode optar por uma orelha de 12 centímetros, mas isso aumenta o custo para de imprimir. Então são algumas questões assim. Formato 14 por 21 e 15,5 por 23. Ah, mas e agora? Eu não sei se eu vou optar pelo 15,5 ou pelo 14. Não se preocupe, tá? Caso você tiver muita dúvida, a gente pode ajudar, a gente pode dar algum conselho quanto a isso, orientar você a essa questão. Mas, de modo geral, livros acima de 200 páginas, eles ficam mais interessantes no 15,5 por 23, tá? Mas não é regra. Lembre disso, é só alguma orientação que eu estou passando. UV localizado, outra questão. Se caso você já ouviu falar de um UV localizado, ou verniz, reserva de verniz e não sabe o que é isso, é isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui existe uma reserva de verniz nessa capa. A capa é fosca e ela tem um brilho no presente, um brilho no título, um brilho no nome do autor, tá vendo? Não sei se você consegue identificar bem aqui. Nesse caso, é o UV localizado. É um acabamento especial, encarece um pouco a impressão, mas, enfim, tem autores que gostam de trabalhar porque deixa o livro mais interessante, um acabamento mais rebuscável, etc. Formatos, enfim, existem formatos diferentes. Esse aqui é um livro que nós produzimos, que é um álbum, um álbum com fotografias. E deixa eu pegar aqui e mostrar um pouco melhor pra você, porque fica meio difícil de mostrar. Ele tem várias imagens no livro. E, nesse caso, a gente optou pelo formato 26x20, uma coisa assim, o tamanho dele aqui. Formato diferenciado, porque como ele tem várias imagens, ele não ia ficar fechando. O problema que irrita também nesse tipo de livro, que seria um álbum, é ele ficar fechando, né? Quando o livro é muito pequeno, você não consegue abrir ele muito, né? Ele vai acabar fechando. E aqui não, aqui você tem... Isso aí facilita na hora de visualizar o livro, enfim, questão de imagem, né? Mesma coisa vale para livros didáticos, né? Esse aqui é um livro de design também, ó, tudo colorido, tá? Então ele fica legal, aberto assim, ó, ele não fecha, tá? Questão também de papel. Geralmente livros coloridos, eu gosto do coche. O coche é um papel revista, tá? É um papel de revista, só que ele é espessura. A gramatura do papel coche que nós utilizamos é muito maior do que o papel de revista comum, porque a revista é, digamos assim, mais descartável. O livro não. O livro não vai ser descartável. O livro é algo para durar. Então, aqui no caso, esse livro, olha, optou por uma gramatura de 115, 150 gramas, tá? Então, assim, esse aqui, por exemplo, que nós fizemos, ele tem uma gramatura de 115. Você pode optar por 90, de repente tem um custo melhor, tá? O coche é 90. E, geralmente, a gente utiliza o coche fosco, porque quando você utiliza o coche brilhante, ele vai acabar dando, ofuscando muito, né? Incidindo muita luz e brilho nos olhos. Isso acaba cansando um pouco a vista, tá? Então, aqui o coche, ele não é brilhante, é ofusco. E fica muito bom para impressão em cores, tá? Em 4x4, que a gente fala que é 4 cores na frente, 4 cores no verso. Uma impressão 4x4. E aqui, nós temos aqui o papel também, o offset. Offset é o papel branco, tá? É o papel branco comum, papel que lembra o papel sulfite, mas a diferença aqui é a gramatura, que é a gramatura um pouco maior. A gente optou pela gramatura 90, que dá um pouco mais de espessura no livro, né? E deixa o papel também um pouco mais resistente, a qualquer dobra, amassar, enfim, rasgar. E isso acaba deixando o livro mais interessante. Se o livro fosse muito espesso, mais de 300 páginas, 400 páginas, eu até poderia optar pelo offset 75 gramas. Porque, para ele não ficar também tão gigantesco assim, acaba assustando certos leitores. Porque a gente sabe que livro muito grosso assusta um pouco, né? E também carece muito. Então, aí a gramatura varia muito de acordo com o tamanho do livro. Nesse caso aqui, desse livro, nós optamos pelo pólen. O pólen é um papel muito utilizado. A gente utiliza muito pólen para livros de ficção, enfim, ou livros de leitura, assim, que o autor prefere que o leitor não canse muito a vista. Porque o papel pólen é uma leitura bem mais agradável de livros maiores, tá? Não é regra, tá? Existem livros de ficção que eu já vi. Por exemplo, eu acho que o último livro que eu vi do Harry Potter, ele estava branco, o papel offset. Então, isso não é regra, tá? Mas o pólen, ele dá um tom um pouco mais amarelinho, assim, que fica bem legal, tá? Para trabalhar com leituras, inclusive para ficção, para romances, enfim. Aqui, no caso, uma ficção, né? Aqui ele optou pelo pólen também. E eu quero usar os dois tipos de papel para você ver a diferença do pólen com o offset, né? Você vê aqui uma diferença do branco com... É um tom um pouquinho puxado para o creme, tá? Não chega a ser amarelo. É um pouco creme, tá? Um tom um pouquinho mais... Que incide menos luz. Ela reflete menos luz. Ela reflete menos luz e acaba alcançando menos a vista. Tá certo? Então, essas são as questões. Ah, elas são a gramatura do pólen. Nós temos a gramatura de 70... 70 gramas... 80 gramas e 90 gramas, que é o bold. Geralmente, o bold 90 é mais utilizado para livros mais finos. Livros com 100 páginas ou menos, para ele ganhar corpo. Níveis um pouco maiores, pode se optar por 80 gramas. Esse aqui é um pólen 80, que ele deixa um pouquinho mais espesso. E o 70, é caso o livro fique muito grande. Nível dessa grossura aqui, ele já pode ser um 70, porque você acaba... Se você for 80, 90, acaba aumentando muito o dorso do livro. A lombada acaba deixando ele muito grande e muito caro. Então, é isso. Qualquer dúvida que você tiver com relação a livros, impressão de livros, escreva para a gente o nosso e-mail, contato, arroba duratitorial.com.br E escreva para nós, ou escreva aqui mesmo neste vídeo no YouTube, e eu respondo, à medida que você achar também. Se você quiser também que a gente fale sobre algum assunto em específico, que você ache interessante, que a gente aborde, pode escrever para nós também. contato, arroba duratitorial.com.br E também, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, ajude a divulgar esse canal, a compartilhar esse canal. Se inscreva também no nosso canal, que a gente está atualizando agora semanalmente. Semanalmente eu estou falando assuntos sobre pertinentes a livros, impressão, e também vou falar sobre questões mais aprofundadas com relação à escrita, público-alvo, marketing. Enfim, é isso aí, gente. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.